É, meus amigos, como eu sei que vocês gostam de um BRT bem filmado e acabado, tá aí, ó, mais um pouquinho pra vocês. Olha que maravilha, é impressionante. Vamos ver até quando vai rodar assim, né? Sem comentários, apenas imagens. Então, vamos lá. Não é da caprichosa, galera. Ele é da MobRio. Ela é quem administra e controla, cuida, entre aspas, desses ônibus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se ele vai sair de porta aberta ou vai fechar. Eu aposto que vai sair de porta aberta. Ganhei a posta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legal a chapa de alumínio substituída pelo vidro. 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 O piso tá fofo. Desculpa a expressão, mas tá aí a jossa que eu andei agora. Agora ele fecha a porta, veio de Madureira até aqui sem fechar, olha o Eijabu batendo biela, terminal Alvorada. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá tentar andar nele, mostrar a traseira riada. Tchau. Esse para-choque originalmente não tem ponteiras, ele é uma peça única. Aí, tá rodando assim. O estado que chegou esses ônibus do PRT MobRig. Tchau. 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 Tchau.